O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Senhor, naquele tempo, disse Jesus aos fariseus, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Agradeçamos a Deus, a Eucaristia, a ação de graças, por isso estamos aqui para agradecer a Deus por este novo mês que iniciamos, por este novo dia que começa ensolarado, por tudo aquilo que o Senhor nos concede na sua bondade infinita de Pai. Estamos no tempo da quaresma e a palavra de Deus neste tempo é sempre um convite à conversão, a vivermos como filhos e filhas de Deus, seguindo a palavra, a palavra que nos conduz para a vida. Nós já tivemos ocasião de falar sobre os três ídolos que podem tomar o lugar de Deus na vida do ser humano, tomar o lugar de Deus na nossa vida cristã, que é o poder, que é o prazer e o dinheiro. O evangelho de ontem nos fazia refletir sobre o poder. Os próprios discípulos de Jesus que o seguiam, que estavam com ele, ouvindo sempre a sua palavra, o seu ensinamento, eram também tentados a buscar o poder. Queriam os primeiros lugares neste reino que Jesus estava instituindo, eles achavam que seria o reino temporal, onde Jesus exerceria um poder e eles queriam ocupar os cargos mais importantes deste reino de Jesus. Jesus diz, ensina que no seu reino, quem quiser ser o maior que se faça, o menor de todos. Que neste reino é preciso servir e não dominar, é preciso fazer-se servos. E hoje, nos faz refletir a palavra de Deus sobre este outro ídolo, o dinheiro. O Papa Francisco, na sua exortação apostólica, a alegria do evangelho fala deste ídolo, que é o dinheiro. No Antigo Testamento, a riqueza era um sinal de bênção e de recompensa para aqueles que praticavam o bem, que viviam de acordo com a vontade de Deus. Portanto, a riqueza era louvada, era engrandecida. Muito embora nós encontremos no mesmo Antigo Testamento, passagens que condenam a riqueza, sobretudo a riqueza que é fruto da injustiça. No Antigo Testamento, nós praticamente não encontramos nenhum louvor à riqueza como sinal de bênção para quem pratica a justiça ou algo a ser buscado. Podemos dizer que Jesus é muito claro e contundente quando fala a respeito da riqueza. Além desta parábola que nós acabamos de ouvir, Jesus conta também a parábola daquele rico que, num tempo em que ele teve uma colheita muito grande, em vez de lhe repartir, ele mandou construir celeiros ainda maiores para acumular toda a sua produção. Mas depois, naquela mesma noite, a vida lhe foi tirada e lhe deixou tudo aquilo que ele acumulou. O Evangelho fala também daquele homem ou jovem rico que se aproximou de Jesus, querendo ser seu discípulo. E Jesus o que disse, se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dás aos pobres e depois vem e segue-me. Além de afirmar que não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir a dois senhores. Ou se ama um e se despreza o outro, ou se despreza um e se ama o outro. É incompatível o dinheiro e Deus. Precisa fazer uma opção. Além de dizer, Ai de vós, ricos, porque já recebestes a vossa recompensa. E no canto da Virgem Maria, nós encontramos esta afirmação que Deus saciou de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Inspirando-se no Evangelho, na palavra de Deus, que a igreja faz a sua opção preferencial pelos pobres. Porque foi essa a opção que Jesus fez. Jesus fez uma opção. Está do lado dos pobres, dos pequenos, dos humildes. E Ele mesmo foi. Se identificou com eles. Se fez pequeno, se fez pobre. O Evangelho de hoje que nós ouvimos é uma parábola. Portanto, não é um fato que Jesus conta, um fato verídico, mas aquilo que nós chamamos de história que Jesus cria para nos transmitir o ensinamento. Encontramos, então, nesta parábola, o rico, que Jesus não dá um nome, e Lázaro, o pobre. O rico representa todo homem que coloca a sua confiança confiança nos bens materiais. O homem que pensa somente no lucro. O homem que pensa somente em acumular. O homem que busca o dinheiro e, tendo o dinheiro, ele se entrega ao luxo, ao prazer, à gula. E se afastam de Deus. Lázaro representa aqueles que confiam em Deus. Sua confiança é Deus. Não tendo bens materiais, não tendo riqueza, confiam na providência de Deus. Se colocam diante de Deus como filhos que esperam no Pai. Tudo provém de Deus. E pode dar graças a Deus por tudo aquilo que possui. Mesmo o pouco que possui agradece a Deus. Nós somos convidados a refletir, portanto, qual a nossa opção, onde está o nosso coração. Jesus disse também onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Se o nosso coração está em Deus, o nosso coração está voltado para as coisas deste mundo. o rico é louvado pelos homens. É rico diante deste mundo, mas ele é pobre, é miserável diante de Deus. Ao contrário, o pobre é pobre, sem nada, desvalido diante dos homens, mas rico e que conta muito diante de Deus. Porque Deus é pai e olha justamente para os pequenos, para aqueles que neste mundo não contam. Ora, Deus não condena a riqueza ou a pobreza ou exalta uma ou outra. o ensinamento da palavra de Deus é como nós nos colocamos qual é a nossa atitude diante destas situações. O que condena o homem rico não é o dinheiro em si, mas é a sua insensibilidade. ele não se comove diante da pobreza, do sofrimento, da dor e da fome do outro, daquele pobre que estava à sua porta, ele não partilha os seus bens. É uma pessoa que se tornou egoísta, fechada no seu próprio mundo, que pensa somente em si. O contrário do amor, não é tanto o ódio como nós pensamos, mas a indiferença e a insensibilidade em relação àqueles que estão ao nosso lado, em relação àqueles que sofrem, àqueles que são necessitados de tudo. Essa indiferença que mata, essa insensibilidade desagrada muito a Deus. O pobre tinha consciência da sua miséria, ele é vítima de um sistema opressor, excludente, que produz alguns ricos, gozadores, epulões e milhões de Lázaros. Provocam um abismo entre as duas classes. Este abismo que depois vai existir também além da morte, invertendo-se. No seio de Abraão, agora o necessitado é aquele que neste mundo teve riqueza, teve tudo aquilo que possuía. Agora ele vai mendigar ao menos uma gota d'água. Suplica que Lázaro, o pobre que viveu neste mundo comendo as migalhas, aliás, nem mesmo a migalha da mesa daquele homem rico, porque ele disputava essas migalhas com os cachorros. Agora, do outro lado, é o rico que suplica que mendiga uma gota d'água para refrescar a sua sede. Caríssimos irmãos e irmãs, nós vivemos no mundo, numa sociedade onde há milhares de Lázaros, milhões, como já falei, vítimas de um sistema perverso que se estabeleceu na nossa sociedade, em nosso país. Vivemos numa sociedade desigual, temos uma minoria privilegiada, e uma maioria explorada, excluída, abandonada, necessitada de tudo, uma riqueza que está concentrada nas mãos de poucos, e essa é uma riqueza maldita que não agrada a Deus, porque é conseguida com o sofrimento dos pobres, dos milhões de Lázaros, aqueles que estão no poder, continuam explorando, matando, os seus irmãos, pessoas que gozam de todo privilégio, pessoas que têm salários altíssimos, já falamos muitas vezes, e continua essa realidade, devemos continuar falando, para ver se em algum momento toca essas pessoas, e nós tomemos consciência dessa injustiça, que existe na nossa sociedade, em nosso país, pessoas que se estabeleceram no poder, e vivem coluio entre eles, recebem salário altíssimos, gozam de privilégios, moram em palácios, vestem roupas finas, comem comidas finas, se banqueteiam, e ainda têm a coragem, ou a falta de vergonha, de receber auxílio moradia, e auxílio paletó, isso é trágico, se não fosse verdadeiro, é uma falta de vergonha, é uma falta de senso, de humanidade, de responsabilidade, com o próprio país, enquanto isso nós sabemos, existem pessoas morrendo nas filas dos hospitais, sem remédio, falta escola, falta comida, falta casa, essa é a nossa realidade, e isso também é um dos motivos pelo qual existe essa violência desenfreada em nosso país, e nós perguntamos, será que essa gente não é humana, essa gente não tem sensibilidade, essa gente perdeu o sentido da ética, da honradez, da honestidade, será que essa gente não tem vergonha, e aí nós vemos a gente com apartamento cheio de dinheiro, outros com malas cheias de dinheiro, outros carregando dinheiro na cueca, outros com dinheiro no banco, aqueles que acumulam fazendas, mais de uma fazenda, que controla os meios de comunicação, tudo fruto de injustiça, uma riqueza que é maldita diante de Deus, portanto somos chamados a nos converter, a voltar o nosso coração para Deus, colocar em Deus a nossa confiança, nos livrarmos deste ídolo, para que no mundo em que vivamos, todos possam viver dignamente a sua condição de cidadãos, de filhos e filhas de Deus, é convertendo-nos para Deus, colocando a nossa confiança em Deus, que nós iremos ser solidários, vamos praticar a justiça, e a justiça que agrada a Deus, e a solidariedade, porque Deus quer a vida plena para todos os seus filhos e filhas, e não para poucos privilegiados, que Jesus seja para nós, o caminho, a verdade, a vida, e seguindo nós encontremos o sentido da nossa existência, e não coloquemos a nossa confiança no dinheiro, porque o dinheiro pode nos levar para o abismo, para distante de Deus, e Deus quer que todos nós estejamos com ele, junto dele, como irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado,